Gostaria de chamar o compositor de Indiretas Já, Chiqui com Arte e o quarteto vocal MTV4. Aplausos O que não deu pra acabar Tem cenoura no angudo Gomes Veste a carabuça pra lá Todo mundo já foi pra Band Tem argentino, tem arregão Quem mexeu com os garis ontem Vai virar fiada amanhã Nem tudo é possível sem flores Marido falou muito mais Vá para azul quem não teve fama Erra sete pra desenformar Tem gente que não é criativa Copiar faz mix por lá Mas quando a caceta vai fundo Nem adianta a mia Agora é tarde, Saturday é Sunday Quanto é que custa o maracanã? A tarde é suja de sangue O rei fazendo operação Pastor só sai de madrugada Rebanho não pode enxergar Dizimo que quem não paga Mais cedo ou mais tarde cai, cai É ter massagem ou minhas costas Desculpe, errei de TV Está maior zorra na praça Só pra agradar classe C Anãozinho, bunda gigante Tem dançarina, competição Vai já pro sofá figurante Reality vale um milhão Um belo monte de artistas Pra gota d'água não cair Mas no delta da cachoeira Tucano não pode sorrir Calou-se o prefeito na sombra O André deu perda total Ai que bom ter o mapa Da Vina Paris Quem descobriu foi Cabral Um tem sobrancelha gigante Uma é caipira, a outra é anã Um careca e outro fumante MTV acaba amanhã Um tem sobrancelha gigante Uma é caipira, a outra é anã Um careca e outro fumante MTV acaba amanhã Um tem sobrancelha gigante Uma é caipira, a outra é anã Um careca e outro fulmante, MTB acaba amanhã O que sobra, a estrela gigante, uma é caipira, outra é anã Um careca e outro fulmante, MTB acaba amanhã